É engraçado isso, né? Quando eu li o seu currículo aqui, eu fiz questão de dizer, olha, ela já honrou o Brasil várias vezes participando lá fora, né, e tal. Isso precisa ser valorizado, sabe por quê? Porque isso é um estímulo para milhares de pessoas, milhares de crianças, olha, vale a pena, porque é legal, porque é bonito, porque é bom, porque é... É o que eu tenho feito pelo Brasil afora. Pois é, cara, isso tinha que ter muito mais valor do que tem no Brasil. Infelizmente, talvez agora com as redes sociais, com o que tem um monte de coisa ruim, também tem um monte de coisa boa, né, isso fique mais... Porque muita gente, mas peraí, tá acontecendo um festival internacional de balé em Boiânia com jurados internacionais, que já existe há algum tempo, já teve edições anteriores, e que por causa desse festival, é... Os bailarinos estão se projetando. Projetou bailarinos mundo afora? Existe. Em Goiás, em Goiânia, existe sim, existe. Existem pessoas trabalhando, ó, e põe trabalho nisso, pra conseguir fazer isso. Por isso que eu tô dizendo, é fundamental... Bailarinos de 19 estados, mais três países fora do Brasil. Participando. E tô trazendo grandes diretores internacionais. Diretor da Balé de Bruxelas, diretor de Augsburg, na Alemanha, diretor da Rock School, na Filadélfia, diretor do Geoffrey Ballet, em Nova Iorque, e a diretora do Balé do Santiago. Quer dizer, esses bailarinos que vão participar estão sonhando... Sonhando em uma oportunidade. É, 24 horas por dia. E ser visto. É, claro, é lógico. Então, fora da competição, também temos workshops, os cursos, pra que eles sejam vistos também nas aulas. O festival tá acontecendo onde? No Centro Cultural Oscar Neymar. Ok. Então, lá acontecem as aulas, nós criamos duas salas lindas, pras workshops, pros cursos, e as competições no Palácio da Música. Temos também batalhas de hip-hop. Oh! Não, maravilhoso. As batalhas de hip-hop. Jumpepas!